Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beluço, Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius da terceira dentre infinitas possibilidades aqui. Exatamente, rapaz, isso é uma piada interna que vocês não vão entender, cara. E é isso daí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius, pois a Warner liberou recentemente, pessoal, um trailer cinematográfico oficial do Multiversos, o seu jogo estilo Smash Bros, que eles vão lançar futuramente, bem provavelmente esse ano ainda, né, pra nós. Além desse trailer cinematográfico dublado que a gente vai assistir com vocês aqui, eles também revelaram uma data para um beta aberto que nós poderemos vislumbrar aí num futuro bem próximo. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, pois nós temos um videozinho aqui de basicamente 3 minutos pra poder conferir, né, cinematográfico, contando uma historinha e tudo mais. E como a gente disse, o trailer está dublado em português do Brasil. Isso é uma coisa muito da hora, porque o jogo ele provavelmente vai vir com essa linguagem também pra nós. Bora lá assistir esse negócio, Alanius, depois a gente comenta um pouquinho a respeito desse projetinho novo da Warner. Simbora! Eita noz! Ué, ele foi transportado? Computador, que lugar é esse? Uma voz? É? Olha! O que é que está acontecendo aqui? Nossa! Ah, mano! Ó, a área! É a área Stark! Cuidado! Caralho! Não tinha caído a ficha! Da hora, mano! Hein? O que é que fez isso comigo? Olha lá, mano! Salsicha super saiadinha, fi! Brabo! Olha que doideira, mano! Mano, eu bate o meu jalango, os batirangues já, não quer nem saber, tá ligado? Ei, você tá ligado? Ah, que falta de educação daquele furacãozão, né? Viu, hein? Aquela mina ali é outra que eu não conheço. Você é tão fofinho! Vou te chamar de babão, porque você tem carinha de ser todo babão! Mãe, você vai pagar por bater no babão! Eita, noz! Que da hora, mano! Eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas isso parece um trabalho para o Super... Olha o Briggs! Eita! Ah, beleza! Nossa, o gigante? É, o gigante de ferro, né? É! Que da hora, mano! Nice, mano! Quem será que tá fazendo a voz do Batman, mano? Pô, eu não sei, gente! Opa! Alpha fechado começa no dia 19 de maio. Caramba, daqui três dias. Que da hora, velho! Então é Alpha e Beta que vai rolar. Só que o Beta vai rolar um pouco mais pra frente, né? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Beta aberto, julho de 2022. Jogue de graça. Então, assim, vai estar aberto pra todo mundo, a gente vai poder testar e tudo. E esse Alphazinho aqui, começando no dia 19 de maio, rapaz. Vão até ver se tem alguma coisa no finalzinho aqui, no resto. Da hora pra caramba. Mano, pô, mal divertido o trailerzinho cinemático que eles fizeram, cara. A dublagem aqui, Super-Homem é Guilherme Briggs, óbvio. Não tinha como não ser. O Batman, eu também não saquei qual que é a voz dele, cara. Não, porque, sinceramente, me pareceu o Briggs fazendo vozinha rouca, tá ligado? Igual o Christian Bale. Achei interessante, porque assim, assim como a Warner costuma fazer com seus jogos, né? Isso aconteceu com o Mortal Kombat, eu acho que eles estão fazendo aqui também. A gente tem muitos elementos de gameplay dentro desse trailer cinemático que a gente deve poder fazer com os personagens, né, mano? Uma coisa é certa, né? Eles fizeram um bom trabalho em apresentar quem vai estar no jogo. Apresentaram de uma forma muito divertida. Mostrando algumas coisas bem interessantes, me pareceu... Você pode ver que eles são apresentados sempre em duplas, né? Sim. Então, me pareceu que vai ter um foco nessa questão de duplas, talvez seja o principal foco de gameplay. Daí a questão do nome, né? Multiversos, né? Talvez a proposta principal seja um Smash Bros. onde você tá com times, sabe? Tipo, você e mais alguém jogando contra dois. Talvez essa seja a ideia. Pelo pouco que eu tinha visto, assim, em termos de desenvolvimento do jogo, até mesmo acompanhando o pessoal no perfil do Twitter falando a respeito, né? Porque o desenvolvedor, vez ou outra, ele fica respondendo as perguntas da galera lá, né? Ele comentou mesmo que esse padrão de dois contra dois, ele seria realmente o core ali, entendeu? O foco da parada. Mas a gente vai ter outros modos de jogo também, como o Free For All, né? Que é todos contra todos ali. Quem sobreviver é o grande vencedor. E eu acho que vão ter outros modos também. Talvez um três contra três, alguma coisa assim, saca? Eu acho que eles não vão fazer muito mais do que isso, senão fica muito poluído a tela. O dois contra dois eu acho que vai ser realmente o core e muito bem observado o que você falou aí. Porque eles realmente apresentam os personagens aqui em duplas mesmo, ó. O Salsicha com o Batman, aí tem a Arlequina com o Tass, e assim vai, entendeu? E aí eles formam essas duplinhas, eles lutam e tal. E aí, com certeza, a gente deve jogar mais assim, pô. Imagina nós dois jogando junto esse negócio contra a galera, Lance, que da hora. E você sabe o que eu penso? Você vê que tem vários momentos em que eles mostram um ajudando o outro. E aí eu me pergunto se eles vão ter essa mecânica de um ajudar o outro no jogo, sabe? Então, tipo, eu mando uma magia que te fortalece, te dá defesa, entende? Coisas nesse sentido, né? Tipo o Batman, por exemplo, que ele manda a cordinha lá. Imagina, você tá caindo, eu consigo mandar a cordinha e te puxar de volta, né? Isso seria um negócio muito legal. Pelo que eu vi das habilidades dos personagens, quando eu tava lendo um pouco a respeito da parte de desenvolvimento também, que o cara comenta lá no Twitter, parece que tem sim alguns personagens que vão ter habilidades que dão uma bufada no personagem do seu amigo. Ou então recuperam um pouquinho de vida, alguma coisa do gênero, não tenho tanta certeza assim. Mas parece que vai ter realmente alguma coisa, alguns personagens, não sei se serão todos, pra poder dar um upzinho no seu amigo de alguma forma. Então isso vai ser bem interessante também. Tipo, o seu amigo tá lá se ferrando, você dá uma bufadinha nele de alguma forma pra poder ajudar na batalha, saca? Sim, eu tô rindo porque passou tão engenha ali. Cara, é bom demais, velho. Sério. Esse trailer cinemático realmente ficou bem da hora. A gente vê a dublagem em português é uma coisa que anima, que é algo que a galera pede muito nos jogos atualmente. Né, Nintendo? Aprende aí, Nintendo, de trazer os jogos aí. Mano, no caso da Nintendo, principalmente, né, que não traz nem a legendada PTBR, pelo menos assim eles poderiam fazer. Seria um passo a mais até eles trazerem essa bagaça dublada pra nós. Mas, poxa, a Warner sempre se preocupou em trazer esses jogos dublados em PTBR pra nós e é muito legal ver isso acontecendo no Multiversos, né, mano? Sem dúvida. É uma consideração com, eu não sei hoje, né, mas há pouco tempo atrás aí, e era o sexto maior mercado, né, consumidor de games, né? Então, o brasileiro, não importa que ele tá pagando o cara, ele tá comprando, ele tá consumindo, né? E isso é uma coisa muito importante, acho que deve ser levada em consideração. A Nintendo passou da hora já dela entrar no eixo, sabe, das outras empresas e ver a importância que tem, pelo menos, legendar em português, né? Pois é, mano, exatamente. Eu acho que eles precisam, sim, se movimentar nesse sentido aí. A Warner tá de parabéns, mano, por trazer esse jogo dublado pra nós com tantos personagens assim. Mas é isso daí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho da gente trazendo esse trailer cinematográfico do Multiversos, tecendo alguns comentários acerca disso daqui que a gente pôde observar e as expectativas da gente também, né? Se a gente puder trazer conteúdo pra vocês do Alpha, a gente vai tentar conseguir aí, nós vamos fazer isso aqui pra vocês, pessoal. Fazer umas lives aí, talvez trazer vídeos e tudo. Quem sabe eu jogando com o Alanios contra outras pessoas, vai ser muito divertido. Então, deixem aqui embaixo as suas opiniões acerca do Multiversos, o que vocês acharam desse trailer cinematográfico, se vocês estão empolgados com o jogo. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like, de não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí e até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho